Fala, UbiGamer! Eu sou a Marina, já tô aqui em Los Angeles, tamo em frente do Convention Center, onde vai ser a E3 2016. E galera, dá uma olhada nesse banner gigantesco do Watch Dogs 2. Já dá pra perceber que com certeza vai ser o jogo estrela da Ubi nessa E3, né? Vocês já estão ligados que a franquia saiu de Chicago, chega agora em São Francisco, com uma jogabilidade muito mais fluida e, além disso, um sistema de hack aprimoradíssimo. Além disso, tem Ghost Recon Wildlands, que na E3 ano passado a gente pode ter um gostinho, mas esse ano vamos ficar por dentro de todas as novidades desse jogo. Vai ter For Honor, vai ter o novo South Park, Fractured But Whole, com certeza Just Dance, que todo ano marca presença na E3. Vamos ter muita novidade em realidade virtual, a gente já sabe do Eagle Flight, do Werewolves Within. E também, vocês sabem que todo ano tem alguma surpresa na conferência da E3. Eu já tô devidamente credenciada e a minha missão essa semana é mostrar pra vocês em primeira mão todas as novidades da Ubi aqui na E3 2016. A gente vai estar aqui no YouTube, mas a gente também vai marcar presença no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Então, galera, vai ter conteúdo exclusivo todo dia.